Oi galerinha hoje a gente tá no mapa desastre do Roblox já deixa seu like galera inscreve no canal entra na casinha vai logar sobe você vai morrer sobe de casa vamos lá galera sobe o jogo de desastre aqui ai 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 a gente vai morrer corre tá caindo tudo aqui meu Deus e agora morrer afogado meu pai e agora vai morrer todo mundo morrer afogado vamos ver se o Tuti sobrevive mais que eu eu não esperava por esse alagamento morreu bastante gente né sobreviveu bastante também sim o desastrezinho será que vai ter furacão tsunami essas coisas será pode vir uma tempestade também né ou um monstro será mas acho que não desastres desastres são esse vento e é moinho e também vamos lá galera já deixa seu like em galera se inscreve no canal e para ajudar eu tenho duas cabeças de quadrado do Roblox e vai começar em vai começar a onda já já em só não será que é uma onda eu podia ainda que eu tenho que ser esperto agora hein eu não posso cair mas eu sou um oi de aqui eu posso subir sabe garotinho eu vou subir lá em cima eita aqui espera vou colocar um sobre pela escada que que é isso meteoro é meteoro é meteoro é então vai se esconder né mas ele vai cair tudo em cima de mim já tô mudando já vou entrar aqui dentro que segura pelo menos pelo menos eu consigo nem tanto né pode cair em cima da casa é aí demorou na casa tem que olhar para o céu assim aqui não vai eu acho que só que conta mais pessoas conta bastante pessoas ele cai para matar eu acho que tá vindo mais meteoro acho que aí já era eu morrei fora fi tá tudo destruído já aí ó tá caindo mais meteoro ó corre tá destruindo tudo lá a torre lá ó acho que aí dentro vai destruir também velho fica de baixo também né como você agora pula né vai cair a casa sai fora daí e agora eu sei vim tá aqui dentro não é eu sobreviveu tudo isso sobreviventes eu ganhei a minha medalha só e agora que isso vai acontecer será que pode acontecer em arquivo não sei eu vou uma roleta dourado será que não é para pegar essa roleta roda é agora vai começar desastreio desastreio e eu já sei o que que é ventania a ventana sobe lá em cima ah eu não vou para lá não vou entrar aqui dentro desse foguete aqui mano é o foguetão eita a melhor coisa eu já vim direto nesse foguete é oh desce daí eu acho que você subiu pelo lado errado por aqui só pelo aí o que que é isso não sei o que que era o que que é o que é ah tá está assim é com 2s só que era com 1 e agora O que que vai acontecer? Que é isso? Eu queria! Eu esqueci! Achei que tinha ouvido. Olha lá embaixo. Eu aceito. Vai! Vai! Que susto que eu tomei! Corre! Corre! Se só quem puder! Eu esqueci de alagamento. Também acho. Mas não tem escada! É isso aí. Vou subir aqui. Vou ficar aqui. Vamos colocar aqui alto. E agora? Todo mundo tá vindo aqui. Eita, pera. O que que é? Deixa eu ir lá ver. Deixa eu conferir. Meteor. Já destruiu aqui. Mas tô corajoso. Nossa. Destruiu bastante coisa. Trampão de vítio. Na silva. Vai cair aqui. Ele vai cair. Ainda tô 100%. Tem 3 pessoas ainda. É terremoto? Não. É meteoro. Meteoro de novo. Sim. Saiu aqui. Você não tomou nenhum dano ainda. Não. Os caras aqui estão tomando dano. Tô aqui embaixo. Cadê não morreu? Ficou aqui. Tô vivíssimo. Só falta eu? Será? Só falta eu. Não. Falta eu. Não. Falta eu. Um carinho. A casa caiu todinha. E eu tô aqui. Vivíssimo. Da silva. Subi aqui. Eu sobrevivi. Que é? Muito fácil. Não é? É. Só que eu não li. Sem tomar um dano. Galera. Se vocês gostou desse vídeo. Que eu no bloco. Já deixa o like. Se inscreve no canal. E aperte o sininho. Valeu galera.